Meu coração bate longe Eu sempre fui sozinho Não deixo rastros nos meus passos Agora corre do seu lado Solidão quer de o que eu faço Já faz tanto tempo E o tempo não deixou pra depois À noite eu vou no seu cheiro Amanhã nos segue por nós dois Meu voo é noturno Meu caminho é confuso Eu vou te encontrar Não tente escavar Meu voo é noturno Meu caminho é confuso Eu vou te encontrar Não tente escavar Eu vou te encontrar Já perdi as contas De quantas vezes tentei fugir Não tentei sim Seu colar de contas Arrebentou, não adianta fingir Sigo procurando Nem sei quando vou encontrar Lá, 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 lá Lá, 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 lá no seu olhar Meu voo é noturno Meu caminho é confuso Eu vou te encontrar Não tente escavar Meu voo é noturno Meu caminho é confuso Eu vou te encontrar Não tente escavar Meu voo é noturno Meu caminho é seguro Eu vou te encontrar Não tente escavar Meu voo é noturno Meu caminho é confuso Eu vou te encontrar, não tenta escavar Eu vou ao outubro, meu caminho é justo Longe